Houve um abandono, como um dia prometeu E cuidou bem das pessoas, sou mais ele, ele é mais eu De novo é nossa hora, de novo é nossa vez A esperança se renova, sou 15, sou Ibanez De novo é nossa hora, de novo é nossa vez A esperança se renova, sou 15, sou Ibanez De novo é nossa hora, de novo é nossa vez A esperança se renova, sou 15, sou Ibanez De novo é nossa hora, de novo é nossa vez A esperança se renova, eu gosto que vi, sou Ibanez Deixa, deixa o Mauro trabalhar, deixa, deixa, deixa Ele sabe resolver, deixa, deixa, deixa Deixa o Mauro trabalhar, deixa o sonho acontecer, deixa a vida melhorar Fé, trabalho e confiança, pato grosso avançando Juntos pra seguir mudando, melhorando e cuidando Deixa, 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 deixa o Mauro trabalhar, deixa, deixa o Mauro trabalhar Deixa, 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 deixa o Mauro trabalhar, deixa o sonho acontecer, deixa a vida melhorar Deixa, 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 deixa o Mauro trabalhar, deixa o sonho acontecer, deixa a vida melhorar Canta de verdade, nossa estrada, conta nossa história E dá na memória mais o meu presente É cuidar de você pra seguir em frente Somos um só coração feito de tanta gente Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Ganhado por você Ganhado por você Aô, meu Goiás É a força de um coração que quer seguir em frente por você Vou te contar em quem vou votar Para governador meu voto é capitão contar O MQS tem jeito, ele quer a solução Puxo firme com ele, não vai ter corrupção Capitão contar é Mato Grosso do Sul Governador honrado é com ele Eu vou, vou te contar em quem vou votar Para governador meu voto é capitão contar Vou te contar em quem vou votar Para governador meu voto é capitão contar Agora tem opção Vou esquecer o que já passou Meu voto é capitão contar O sofrimento acabou Vou te contar em quem vou votar Para governador meu voto é capitão contar Vou te contar em quem vou votar Para governador meu voto é capitão contar